Música Para a receita de hoje nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, essa é de 395 gramas, pode ser uma latinha também. 3 colheres de sopa bem cheia de chocolate em pó, 3 gemas, 1 colher de sopa de margarina e chocolate granulado o suficiente para a gente passar a enrolar o nosso brigadeiro. E forminha, eu peguei essa pequenininha, tem vários tamanhos, aí vai do seu gosto, o tamanho que você quer o seu brigadeiro, essas forminhas de papel. Então vamos preparar o nosso brigadeiro. Em uma panela nós vamos colocar o leite condensado, a margarina ou manteiga e o chocolate em pó. Veja bem, colocar o achocolatado ele já tem açúcar, fica bom, mas com o chocolate em pó fica melhor. E as gemas eu gosto de passar na peneira, eu já tirei aquela película, mas é sempre bom, né, a gente passar na peneira. Olha, prontinho. Agora o que sobrou aqui a gente vai descartar. Agora nós vamos levar, misturar bem misturadinho, assim com o chocolate, nós vamos levar no fogo baixo e não pode parar de mexer, sempre mexendo. E eu vou mostrar para vocês o ponto. Esta receita, ela é de família, ela é muito boa mesmo. Uma vai passando para a outra, é uma delícia esse brigadeiro. Então vamos levar. Olha, vamos ligar o fogo baixo e vamos mexendo, né? E a gente tem que ir mexendo até aparecer o fundo da panela. Eu mostro para vocês o ponto, tá bom? Eu já volto. Olha, ele já está prontinho. Olha, eu aumentei o fogo só para mim ter certeza, olha. Tá vendo? Ele está desprendendo do fundo. Então, este já está pronto. Então agora eu vou colocar num prato, porque ele tem que esfriar. A hora que ele esfriar, você vai colocar ali um pouco na geladeira, uns 15 minutos na geladeira para a gente enrolar. Olha, pessoal, está bem geladinho, deixei na geladeira, ficou, no mínimo tem que ficar de 10 a 15 minutos. Mas se você passar disso, não tem problema, porque ele fica firme e fica mais fácil para a gente enrolar nosso brigadeiro, né? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui um pouquinho de manteiga, margarina, o que você quiser, e nós vamos umedecer a nossa mão, olha. Umedecer. Que é para ele não grudar. E nós vamos pegar assim um pouquinho, com uma colher, uma colherinha, e nós vamos enrolar ele. Olha que bonitinho. Aí você vai fazer o tamanho que você quiser. Deste tamanho, eu já cheguei a fazer em cada receita, dá quase 100, mas assim, bem pequenininho. Mas aí você vai fazendo do seu jeito, né? Aí você vai enrolar ele no chocolate granulado, e vamos colocar na forminha. Olha como ele fica bonitinho. Você vê, olha, é só um pouquinho mesmo, né? Olha. É uma bolinha. E vamos girando, olha. E ele é bem delicado. E ele fica bonito assim, bem pequenininho, ele fica uma graça. Olha, pessoal, já terminei de enrolar. Aqui tem 88 brigadeiros. Você vê, ele não é tão pequeno. Eu vou pegar um para vocês verem, só o tamanhinho dele. Olha, na minha mão. Ele não é tão pequenino, né? Tem 88. Pode ficar tranquilo que dá 100. Sabe por quê? Porque eu aconselho vocês fazerem esse brigadeiro quando vocês estão sozinhos em casa. Por quê? Porque marido passa, quer experimentar, e depois volta, fala que não deu certo, tem que provar de novo. Porque é muito gostoso. Ele derrete na boca. Ele é muito gostoso. Esse brigadeiro é aquele brigadeiro que o sobrinho vai fazer aniversário. É essa receita que entra. Todo mundo vai... Pensou em brigadeiro? É essa. Então, vale a pena vocês experimentar essa receita, tá bom? Então, olha. Uma receita você pode contar com 100 brigadeiros. Pra você ver. Não gasta muita coisa, né? E aí, aproveita, se inscreve no meu canal, curta e compartilhe. Obrigado vocês que já se inscreveram no meu canal, que tá compartilhando, assistindo meus vídeos. Muito obrigada. E não esqueça de dar o joinha, que isso é muito importante pro canal. E eu só tenho a agradecer. O canal tá crescendo? É graças a vocês. Esse canal é nosso. Muito obrigada. E um beijo pra vocês bem grande. E um beijo pra vocês. E um beijo pra vocês.